Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal Minha Bancada e hoje vou-vos mostrar como é que fiz este carrinho móvel de apoio à minha mesa de trabalho por isso fico por aí e acompanho a construção. Minha Bancada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto